É o Vini Malocada, pode brotar, vai, vai, é o MCPR Ela me chamou no zap, disse que eu tô famoso Falou que se eu responder, ela vai fazer gostoso Visualizei na maldade, responde tu vai sentar Vem e brota aqui na base pra putaria Vem e brota aqui na base pra putaria rolar Manda pra ela, JP Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota, 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 sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Ei, JP A JP é cachorro belga Esse gênito Loqueta Music Os melhores lançamentos Ela me chamou no zap, disse que eu tô famoso Falou que se eu responder, ela vai fazer gostoso Visualizei na maldade, responde tu vai sentar Vem e brota aqui na base pra putaria rolar Vem e brota aqui na base pra putaria rolar Manda pra ela, JP Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base pra putaria rolar Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota, 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 sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Ei, JP A JP é cachorro belga Esse gênito Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau